Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like, se inscreva nesse canal, se você não for inscrito ainda, ajuda demais, eu sei, tenho certeza, tem um monte de gente que não é inscrito e pode se inscrever que é de graça, vai ajudar demais. Vamos falar hoje sobre uma palhaçada que está acontecendo no Windows 11, eu utilizo o Windows 11 no notebook de trabalho, ou seja, eu sou masoquista, e eu estou fazendo alguns experimentos, e nessas últimas atualizações do Windows 11 eu comprovei algumas coisas. A primeira é que o sistema está instável ainda, bastante instável, não recomendo que vocês atualizem atualmente para trabalho, eu fiz isso porque eu sou maluco, e aí segundo, que é o ponto desse vídeo aqui, o Windows 11 está com uma coisa chamada incompatibilidade com tudo, tá? A gente mostrou quando lançou aqui a incompatibilidade, por exemplo, com Baidu, que a gente brincou, que ele bloqueou, enfim, mas o buraco é um pouco mais embaixo. O que está acontecendo? Cada atualização e cada patch que é colocado do Windows 11, basicamente ele muda as diretrizes da comunidade da Microsoft, vulgo, só eles têm essa diretriz. Eles decidem o que você vai utilizar, se não é mais compatível, se tem alguma coisa que eles não querem, eles não vão permitir. E qual que é o problema disso? Se você utilizar o Windows 11, tem muita ferramenta específica que não está funcionando, por exemplo, você trabalha com engenharia, e tem um software lá antigão, a chance dele não funcionar no Windows 11 é grande, ele está com um monte de questões disso, um monte de softwares que antigamente funcionavam e agora não funcionam mais. Ah, Luiz, são softwares antigos, tem versões mais novas, enfim, nem sempre, cara. Tem softwares, por exemplo, o PuT, que é um serviço de SSH que está uma merda a utilizar no Windows 11, e ele é um serviço relativamente atualizado, ele é novo, o pessoal utiliza até hoje, normalmente, na última versão. 7-Zip está com problema, aplicativos muito simples que são utilizados no dia a dia estão com problema no Windows 11. E aí, o que que acontece? Qual que é o problema disso aí, principalmente para você, jovem dinâmico, que ainda não atualizou o Windows 11? Algum momento você vai utilizar, algum momento você vai atualizar, algum momento você vai ser obrigado a colocar ou comprar um notebook, um computador que já venha com o Windows 11. Você vai utilizar um software desse, você precisa utilizar para trabalho, para estudo, alguma coisa, e você não vai conseguir. Você vai recorrer ao quê? A tentar, sei lá, fazer modificações, tentar, sei lá, colocar uma máquina virtual, e aí vai dar mais trabalho do que você manter, por exemplo, o Windows 10, que infelizmente, em algum momento vai acabar o suporte. Ou seja, a Microsoft, ela fez de tudo para você migrar para o Windows 11 e, ao mesmo tempo, está fazendo de tudo para você ficar no sistema que você está atualmente. É uma bagunça, cara. Eu, assim, estou bem decepcionado com muitas coisinhas, o Windows 11 é um sistema que eu gostei visivelmente, ele é bonito, mas só isso. Não traz nada de novo, nada de tão surpreendente, eu utilizo, posso falar com propriedade, e, enfim, eu utilizo, eu utilizo para trabalhar, para fazer as coisas. Ele tem um problema de tela azul também, mas isso é do Windows no geral, mas fica atento aí, se você quer atualizar para o Windows 11, preste atenção, se você não precisa de softwares específicos, que podem te dar um certo trabalho ao utilizar no Windows 11. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva nesse canal, se você não for inscrito, porque ajuda demais. Estou ficando por aqui, um forte abraço, e é nóis!